Aqui é como eu prometi a vocês, a hidrelétrica, aqui são as turbinas da hidrelétrica de Xinguó, são as seis turbinas, a subestação ali, o paredão de pedra, ao lado aqui fica o museu da Universidade Federal de Sergipe, daqui a pouco se o carro passar, que eu vou mostrar a imagem do museu, ali é o paredão, e aqui é o grande paredão de pedra da usina hidrelétrica de Xinguó, essa casa que vocês veem vermelho aqui de um lado, é o museu, entrando ali para dentro, é o museu arqueológico da arqueologia, que foi encontrado nas escavações, é o museu de arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, que foi encontrado nas escavações aqui para fazer essa gigantesca usina aqui no estado do Sergipe, tudo isso é paredão, desse outro lado que vocês estão vendo já é Alagoas, o estado de Alagoas, que aqui só o rio faz a divisa, e o rio passava nesse entalhado aí, onde foi construído a usina, ali é o elevador lá em cima, o elevador que leva até as turbinas embaixo, onde são as geradoras de energia, então aqui é o pastor Jorge, direto de Sergipe, para o canal do meu amigo Eliezer Evangelista, aqui no estado do Pernambuco, com todas as imagens que estão aqui, esse é o cenário, o qual o lugar que nós vivemos aqui no estado de Sergipe, sertão sergipano, cidade de Canindé, de São Francisco, a obra aqui foi grande, foi gigantesca, você que tem a oportunidade de visitar, venha conhecer a cidade, aqui tem vários pontos turísticos, trilha, bar flutuante, tem um restaurante muito grande, frutuante, chama o Carrancas, que é do outro lado, aqui tem um local onde o pessoal faz visitações, onde morreu o ator da Globo, o pessoal gosta muito de visitar, lá embaixo na orla de Canindé, depois eu vou gravar umas imagens lá na orla também, para mandar para o canal do nosso amigo Eliezer, aqui ao lado, outro dia eu vim gravar no museu, para vocês verem, muito bonito também, o Museu de Arqueologia de Sergipe, um abraço, espero que goste das imagens que vocês estão apreciando.